Mas quem tá com o anel em volta é você. Não, é tu. Opa, errou, errou. Não, não tem, não. Tô aqui, tô aqui. Toma aí, ó. Toma aí! Ai, amassado pelo Lucão! 1x0 masculino, rapaziada, bora! Salve, rapaziada! O dia tão esperado, tão sonhado, chegou. Exatamente. Lucão versus Cortex. E aí? Aquele X1 insano vale nos 5 mil gemas. Já comenta aí quem você acha que vai ganhar. O KTX é pro player, tá ligado? O Lucão, o Lucão é o melhorzinho de todos apenas. Então você já vai comentar que eu que vou ganhar. Torçam por mim, rapaziada, porque eu vou precisar muito. Bastante, porque eu vou ter que dar 5 mil gemas pra ele. Mentira, ele que vai me dar 5 mil gemas. Você é louco? Eu vou ganhar, rapaziada. Pode confiar no Lucão, eu vou amassar ele. E ele tá gravando pro canal dele também, rapaziada. Link na descrição, ajuda o cara lá, porque, pô, ele tá precisando um pouquinho de seguidor, tá ligado? Ele tem um milhão, mas tá precisando demais. Então vamos ajudar ele, galera. Pera, aí a skin dele é a melhor de todas, não tem como. Já perdi, não tem a skin boa? Bora, 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 Lucão. Bora aqui que agora... Ah, você tá com a minha skin? Ixi, agora eu tô com medo. Exatamente, exatamente, quem conhece sabe. Agora eu tô com medo, tá, rapaziada? Essa skin aqui tem história, viu, rapaziada? Agora eu vou ter que confessar que as pernas deu uma leve bambeada, tá? A barriga deu aquela leve congelada, aquela sensação de ter... É, as menininhas de 15 anos falam que é aquela sensação de ter borboletas na barriga, né? Borboletas na barriga, exatamente. Quando você vai encontrar aquela menina pela primeira vez, rapaziada? É, ou aquele menino, né? Ou aquele menino, sim, exatamente. Verdade. Opa! Mas, bom, vou tentar dar uma focada, uma concentrada, né, rapaziada? Porque o oponente já começou... Ele já começou como? Ele já começou vindo no psicológico da forma mais cruel possível. Calma, calma, Lucão. Cagão, cagão. Tem muito jogo ainda. Ele colocou o símbolo, né? Ele colocou o que representa a gente aí da forma mais raiz possível, né? Mas não tem problema. Isso significa que o oponente sabe aonde ele tá se metendo, né? Sabe aonde tá se metendo e sabe aonde que o oponente dele pode acabar se metendo nele, né? Ah, não, que? Ei, ei, ei. Ei, calma lá. É, claro que é. Isso, isso. Agora ele treme sozinho, rapaziada. Calma, relaxou. Relaxou. Opa! Opa! Aqui tem habilidade, filho. Aqui tem habilidade. Relaxou, filho. Tá achando que eu tô aposentado? Tá achando certo. Aposentado aqui tô eu, rapaz. Ultimamente eu tô jogando só com os caras que é um pior que o outro, filho. Que isso? Chama eu que não é ganho, filho. Tá achando que eu não ganho, filho. Tá achando que eu ganho, filho. A tristeza da tristeza mesmo. Aí. Você só vai ganhar se for colocando. Não tem condição. Relaxa, relaxa. Toma aí essa pisadinha. Tá tranquilo, tá tranquilo, mano. É que... Nossa, velho. Eu não tenho como. Eu olho pra essa skinzinha. Eu já fico... Já chega a dar um calafrio, velho. O cara fica meio bambu. Não tem como. Mexe no psicológico. Mas tá tudo bem, mano. Valendo 5 mil geminhas aqui. Rapaziada, vou fazer um bagulho da hora aqui. Agora é pra vocês, mano. Que é um acaso. Você que tá assistindo esse vídeo. Seja no meu canal ou no canal do Lucão. Se eu ganhar esse x1, né. Que assim, a gente já sabe. Que sou eu que vou ganhar. Eu, como eu não preciso dessas 5 mil gemas. Eu vou doar essas 5 mil gemas pra vocês. Tá bom, manos? Feito? Onde você foi, Lucão? Eu fui tentar te bater ali, mas não deu certo. Não deu certo. Percebi. Não, mas tá bom. O que vale a intenção... Não, sim, exatamente. O que vale é participar, né. Sim. Ganhar é... Ganhar é bônus. Perder faz parte. O importante é participar. Então toma aí essa pisada na cabeça. Ó, ó. Ai. Eita, aprendeu a voar, menino. Ai. E quem tá com a skin que voa é tu, hein. Quem tá com a skin que voa é tu, hein. Mas quem tá com o anel em volta é você. Não, é tu. Opa. Ah, errou. Errou. Não, não. Errei, não. Tô aqui, tô aqui. Toma aí, ó. Toma aí. Ai, amassado pelo Lucão. 1x0 masculino, rapaziada. Bora. Calma, calma que tem jogo. Calma que tem jogo. Bom, beleza, mano. Vamos pro segundo round aqui, então, velho. Sim. Deixei o oponente começar abrindo o placar, né, rapaziada? Porque tá ligado que o Lucão aqui, ele abriu o placar e tá abrindo outras coisas também, né? Lá, ele. A boca, a boca. Deixa ele abrir o placar aí, pra ele já ficar tranquilo, pra ele ganhar um pouco mais de confiança, pra ele ver que aqui... Obrigado, obrigado. Humilde, humilde, né, rapaziada? É, tem que ter. A gente tem que ser amigo bonito com os nossos amigos. Tem que ser amigo com os nossos amigos. Beleza. Ó, o Lucão tava lá no bloco, velho. O Lucão tá diferenciado, mano. Mano, o pai é bom, velho. Sabe que eu ganhei de tu? Eu tava jogando com a catena invertida, pô. Você sabe, né? Que tela invertida o pai é bom. Tô ligado. Mas você tava com o monitor ligado dessa vez? Tava, tá. Tava que você tá reenjogar com o monitor desligado, né? Não, não. Aqui tá ligado agora. Quando eu pego um oponente digno, aí eu ligo o monitor. Ó, humilde, rapaziada. Tá vendo? Uma briga... Uma luta boa é uma luta onde os dois oponentes se respeitam, né, mano? Isso é importante. Mas eu, infelizmente, vou ter que te bater, tá, mano? Não, pra bater. O que não pode é me matar. Não, não. Matar, não. Aí, tá ligado. Vou te eliminar só aqui da... Sim, sim. No meu joguinho. Olha só. Ai, se eu consigo empurrar... Eu ia te empurrar, mano. Eu ia te empurrar. Não ia. Ia. Ia mesmo. Ia nada, menino. Opa. Brincadeira. Ai. Ai, meu bugu. Tá. Quem? Ah, como? Como ele caiu, velho? Bugou, o jogo. Bugou, mano. Vocês viram? Eu tava em cima da cabeça dele. Ixi. Eu tava em cima dele. Eu que caí primeiro. Rapaziada, não faz sentido, mano. Como é que é? Vamos que vai. Lá, ele infinito. Tudo igual, rapaziada. Tudo igual. Um a um. Vambora. Tudo. Tudo nosso. Let's go. E agora... É agora que o Lucão chora e a mãe não bebe. Eu nem tô tremendo, pô. Tô tudo bem de boa. Tô bem tranquilo. Relaxa, relaxa. Aqui é... Comigo é... É tranquilo. Pensa pelo lado positivo, Lucão. Se você perder pra mim, é de boa. Agora, imagina se você fosse x1 com o teu, por exemplo. E perdesse pra ele. Aí ia ser triste. Entendeu? Imagina se você fosse x1 com o Xavé. E perdesse pra ele. Aí ia ser triste. Entendeu? Sim. Aí, irmão, você ia poder chorar no banho por muito tempo. Aí você podia pensar até em desinstalar e tudo mais. Eu, sim, eu não sou o melhor jogador do mundo. Mas eu tenho ali, eu tenho uma certa, digamos que assim, uma certa historinha, né? Com o jogo e tal. Entendeu. Já ganhamos alguns torneios e tudo mais. Então, a gente... É um passado respeitável, né? Sim, muito. Bastante. Eu mesmo joguei por... É tranquilo. Eu joguei por três meses. Fiquei jogando torneio por três meses. Aí eu não ganhei nenhum. Aí eu fiquei triste e parei de jogar torneio, porque eu não consigo ganhar. Ah, não. Mas ele não pode fazer isso, não. Eu mesmo não ganho torneio faz uns sete meses, mais ou menos. Não ganho. Só... Agora, recentemente, que eu dei uma melhorada, bati na trave ali umas três vezes seguidas. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. O importante é participar, né? Sim, sim. É, que eu parei de participar. É, não. Eu não vou parar de participar, não. O importante é... Tirei pegar Tommy. E vai indo aqui, ó. Tirei pegar Tommy. E vai... Tirei pegar Tommy, na verdade, ó. E eu ganho... Tirei pegar... E, Lucão, se eu perder pra você também, não vai ficar feio pra mim. Sabe por quê? Não, não. Eu vou estar perdendo pro cara que tem maior boca do planeta Terra. Exatamente. Você vai perder pro melhorzinho de todas as pernas. Ou seja, tá todo mundo tranquilo. Tá todo mundo safe, tá ligado? Iiiiih! Nooooooois! O cara tá pulando na minha cabeça. Ele foi pegado, ele foi pegado. Toma. Eita! É um tapete, é? Aí, rapaziada. Fiz o catetite de tapete. Tem sabonete. Sabonete dash. Opa! Ai! Eu queria te falar um negócio que eu esqueci. E se eu falo pra tu que eu já joguei x1 com o teu? E qual que foi o resultado? Ah, obviamente eu ganhei, né? Ufa, menos mal. Então, agora aqui você vai ver que aqui é... Aqui a banda toca de uma forma diferente, né? Boa. É, eu ganhei, mano. Tipo assim, quem fizesse 10 pontos primeiro perdia. Aí ele fez os 10 pontos. Meia pau, véi. Caraca, olha esse... Olha esse lucão. Ué, eu ganhei, rapaziada. Eu ganhei, ué. Era o assunto, pô. Eu só não falei pra ele primeiro. Verdade, verdade. Sim. Não, mas faz sentido, pô. Faz sentido. Pois é, não faz mesmo. Ai. Bora, bora. Calma. Agora eu vou dar uma... Mano, tem que dar uma... Aí, ó. Labirinto. Tá faltando labirinto. Labirinto que é o que deixa o oponente mais aflito. O labirinto, o cara dá uma... O cara, querendo ou não, ele dá uma trepidada. Danada. O pai já... Ah, acaba dando. Calma. Ih, lá. Acaba dando. Opa. Ai, achei que você ia vir por aqui, moleque. Você ia tomar logo uma no bucho. Não, não. Catechina. Catechina. Não, velho. Tem que respeitar, rapaziada. Tem que respeitar. Deixei. Só porque você ia chegar com esse sorrisão branco aí, você ia chegar conquistando tudo, rapaz? Relaxa, rapaz. Eu deixei. Foi tudo calculado. Olha isso. Tem que criar toda hora. Muito chato, filho. É. E tem que configurar toda hora, né? É, então. Mas isso você viu que foi bug, né? Na versão anterior. Não tava assim. Não, não tava assim, exatamente. É, mano. Eu acho que eles trocaram. Os caras já a culpa, cara. Esse cara melhora um bagulho e piora outro. Sim. É sempre assim, mano. Os caras nunca fazem só melhoria, tá ligado? Aham. Eles mexem um monte de coisa. Sempre tem uma merda no junto. Bora, rapaziada. 2x1 pro KTX. Mas você está ligado, né? Que eu só deixei ele ganhar essa pra dar vídeo, mano. Porque, pô, senão não ia ter um vídeo legal, tá ligado? Aí eu tenho que deixar ele fazer dois. Agora eu empato. Aí nós fazemos o desempate, entendeu? Verdade, verdade. Isso é verdade, isso é verdade também. É uma manha pra quem cria conteúdo. Exatamente. Quem cria conteúdo tá ligado. Quem cria conteúdo tá ligado, rapaziada. Então, ai. Bate a cabeça aqui, bate a testa. Mano, essa skin é muito linda, velho. Porque eu gosto de coisas que tem anéis, tá ligado? É isso, é isso. Concordo. Nem concordo, nem discordo. Eu só... Ó, eu nem concordo, nem discordo. Muito pelo contrário. Agora aqui a parada vai ser... A parada que vai ser de verdade, Lucão. De verdade, demorando. De verdade, de verdade. Não tava sendo, não tava... Ei, ei, ei. Não, eu pertei um monte errado. Pertei um monte errado, pertei um monte errado. Entendo, filho. Eu pertei um monte errado, pertei um monte errado. Achei que você tava querendo roubar, tá ligado? Não, não, não. Você é louco. Eu, você acha que... Galera, cês tá vendo isso aqui, né, galera? Meu teclado parou de funcionar. Ó. Ô, Lucão. Quebrou. O pior que... Ó, eu vou ser sincero com você, tá, mano? Eu vou falar a verdade pra você. Diga. Enquanto eu tava nessa partida aqui agora, eu mutei aqui, tá, mano? O pessoal do vídeo aqui viu. Eu mutei e falei que eu ia dar uma trolladinha no Cicinho. Eu ia te abraçar e te jogar pro Laser, mano. Porque eu ia te dar um abraço porque eu gosto muito de você, tá ligado? Eu também gosto de você, mano. Então, eu ia te dar um abracinho por trás, te jogar pro Laser ali. Ia ganhar a partida, ganhar as 5 mil gemas, como já aconteceu aqui. Mas você viu que eu nem precisei fazer isso. Você mesmo fez o Dopsi sozinho, mano. É, é que eu sou fã do Dopsi. Isso aí foi... Eu também. Tá ligado? Inclusive, abraço pro Dops aí que inventou esse amor do Spin que o Lucão acabou de fazer. Sim, acabei de fazer. E num geral, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, mano. Queria agradecer imensamente o Lucão por ter participado e por ter me chamado pra fazer esse vídeo. E se ao acaso vocês quiserem ver como que foi a gameplay lá do lado dele, tá, mano? Com aquela carona bonita dele, com a gameplay dele também fluida. O vídeo do canal dele vai ser o primeiro link na descrição aqui. Demorou. É a mesma partida que a gente jogou, justamente pra fazer uma colabzinha junto. Fechou? Obrigado, Lucão. É nóis, tamo junto, rapaziada, o vídeo do Cortex tá aí também. E, mano, na moral aí... Eu deixei, galera. É que o Cortex tá precisando de gema, tá ligado? Ele, pô, não tem tantas. Humilde, humilde, humilde. Tá ligado. Quer a parte 2 desse vídeo? Vai ter que comentar bastante aqui no meu vídeo. Vai ter que comentar bastante no vídeo do Lucão também. E deixar bastante o like. Fechou? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Fui.